E mais uma vez nós estamos aqui no restaurante lanchonete Mogi Recife, onde você tem a certeza de saborear pratos deliciosos todos os dias, com um preço mais do que justo, num ambiente familiar e muito agradável. Self-service com uma variedade enorme de saladas, pratos quentes e aquele churrasquinho saboroso, você já sabe, você já conhece. No horário do almoço das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde. E aqui no Mogi Recife, você ainda pode fazer a reserva do seu espaço para aquela confraternização. E não tem época do ano não, pode ser no final do ano, no começo do ano, aniversário, casamento, enfim. A sua festa aqui para 150 pessoas fica muito agradável. Ligue agora mesmo, anote o telefone 4727-3596. E ainda aproveitar aqui na lanchonete do Mogi Recife, um happy hour com os amigos, um final de tarde mais do que agradável. Mogi Recife funciona todos os dias, das 6h da manhã até a meia-noite. Tá esperando o quê? Venha nos fazer uma visita na Francisco Ferreira Lopes, 1262. Anote o telefone 4727-3596. Restaurante e lanchonete Mogi Recife. Vem pra cá! Mogi Recife. Mogi Recife. Mogi Recife. Legenda Adriana Zanotto